Música A legislação é que permite tudo, porque ela foi construída para isso, para se tirar o maior potencial do terreno e a infraestrutura que se lasca. Enquanto nós não fazemos, o mercado faz o planejamento e executa, através dos órgãos da prefeitura que têm essa competência. No caso, hoje em dia, você tem um órgão responsável pela execução direta de planos viários, infraestrutura, e você tem a aprovação do projeto. Essa questão do arranjo institucional, simplesmente na nova gestão, tem sido muito questionada, a separação do planejamento e desenvolvimento urbano no espaço, controle e mobilidade urbana em outro, questão de infraestrutura em outro, habitação em outro, saneamento em outro. E aí a gente tem a discussão que saiu da quinta conferência, da criação do Conselho da Cidade, que uniria tanto essa questão da integração do arranjo institucional que a gente tem hoje na gestão municipal, como esse elemento que é fundamental também no processo de planejamento, que é a participação e também o elemento da transparência, né? Que a gente, dentro desses megaprojetos que tem visto sendo propostos para a cidade do Recife, como o Novo Recife, como essas torres da Aurora, como foi o Rio Mar, a Via Manga, a gente tem uma grande carência nessas dimensões, tanto da questão da participação social quanto da transparência. O Estatuto da Cidade determina que projetos de impacto dessa natureza sejam objeto de audiência pública organizada pelo Poder Executivo para discussão da população. A ausência, a omissão ou associação do Poder Público com interesses de capitais privados, só pode ser nociva. A ausência, a omissão ou associação do Poder Executivo Obrigado. Obrigado.